Dentro dessa carroceria prateada tem isso, um motor de 2.7 litros, 30 válvulas V6. Tem 250 cavalos de potência, tem turbo duplo e dois intercoolers. Eu diria que tem um motor épico. O único problema é que eu preciso desmontar o carro só pra dar uma olhada. Todo esse trabalho duro só pra poder espiar. Ele tem dois intercoolers, um aqui e um aqui. E os turbos estão enfiados lá no fundão, um de cada lado. As tampas das válvulas estão vazando. E tá uma bagunça aqui. O que não significa necessariamente que os turbos estejam vazando. O que faria com que o Mike estivesse certo. Mas significa menos trabalho pra mim. Não que eu não goste de trabalhar. Afinal, né? Eu vim até aqui, faz sentido dar alguns passos adiante. Ainda mais longe do que o Mike queria, porque agora eu vou ter que encaixar tudo isso. Significa trabalho extra pra mim, mas vai ajudar o Mike na hora de vender. Porque o novo comprador vai comprar um carro com muitas melhorias. E escuta só, essa é a melhor parte. Todas essas peças, como são de um Audi, custam só 340 dólares. É muito barato. E não só vai melhorar o carro, como vai agregar muito valor. Entre encontrar o vazamento e instalar o kit novo, eu vou ter muito trabalho pela frente. O suporte é fácil, é só desparafusar. Usando uma chave pneumática, eu solto a porca que mantém a ventoinha no lugar. Lembrando, né? Que a rosca é inversa. O próximo passo é remover os tubos do intercooler. O que significa desparafusar as braçadeiras da mangueira de onde os tubos vão, da entrada de ar até o turbo e o corpo do acelerador. Isso expõe as correias. Uma dica legal é afrouxar a polia da direção hidráulica com a correia ainda presa, senão ela gira em falso. A correia a mantém no lugar. Aí é só tirar a correia e a polia de direção hidráulica está solta. Em seguida, é só soltar a camada superior de todo o sistema de correia dentada. Um tensor e três capas. Agora eu já posso girar o motor no sentido horário. Antes de prosseguir, e isso é muito importante, eu vou colocar o nosso motor no ponto morto superior. O que significa girar a polia até que este pontinho branco corresponda com aquela marca ali. Perfeito. Agora é seguro retirar o balanceador harmônico. Uma última capa da correia dentada e a polia da embreagem da ventoinha. Eu tive que travar o motor por questão de tempo. Nesse momento, o motor funciona em harmonia perfeita por causa dessa correia dentada. Ela é acionada pelo virabrequim e basicamente alimenta tudo o que toca. Mas o mais importante são esses dois eixos de comando, porque eles operam as válvulas no cabeçote. Ele também dobra aqui e aciona a bomba d'água. E isso é importante porque o áudio está equipado com um motor de interferência. O que significa que quando o pistão sobe no orifício, a válvula no cabeçote precisa ser fechada, senão o pistão e a válvula vão bater. E o problema é que se você perder uma correia dentada, ou se ela sair da sequência, ou no meu caso eu a remontar fora do tempo, eu corro o risco de o pistão subir ao mesmo tempo em que a válvula está descendo. E se o pistão subindo atingir uma válvula, temos um baita problema. Bom, eu vou usar o extrator aqui para poder me ajudar a tirar essas polias dentadas. Com uma pistola de impacto e um extrator especial, eu vou afrouxar as polias dentadas para poder remover os outros dois tensionadores da correia. em seguida a polia e, finalmente, a própria correia dentada. As duas polias dentadas de cami, as tampas de sincronização do motor e a engrenagem de sincronização do vira-brefino. Bom, até que, enfim, eu vou conseguir olhar isso aqui direito. E parece que o óleo está vazando das tampas das válvulas, o que não é um trabalho sério. Além disso, o kit vem com novas juntas da tampa da válvula. O único problema é que eu vou ter que tirar mais coisas. O mais importante é tirar do caminho o tubo do intercooler superior e algumas mangueiras. Mas eu também tenho que remover o reservatório de fio do refrigerador e tirar a tampa decorativa. Aí eu puxo o fio de ignição do conjunto de bobinas e tiro o conjunto de bobinas. Para acabar, a tampa da válvula. Meu Deus, hein? As duas tampas das válvulas precisam de uma boa esfregada para limpar o óleo antigo. Essa junta da tampa da válvula ficou bem quebradiça. Aliás, ó, está quebrando aqui na minha mão. Outra coisa que eu percebi quando eu tirei o conjunto de bobinas foi que tinha bastante óleo na ponta. E é óbvio que essa junta central aqui olha, também está vazando. Nossa! Aplausos Aplausos Vávulos